E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Neonor. Para participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP e o seu trade link do lado. Essa USP vale R$150,00. Vale a pena participar. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve, rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, mano, hoje eu vim fazer aqui uma loucura que muita gente vem me pedindo. Ai, mano, eu estou até nervoso porque eu tenho certeza que eu vou ripar. Eu tenho certeza que eu vou ripar porque é uma loucura muito difícil de dar certo. Basicamente, a gente vai gastar todo o nosso saldo do CSGO.net hoje abrindo a caixa All-In. Meu Deus. Que basicamente tem uma skin ruim e uma AWP Dragon Lore, uma Medusa e uma Raul. Tem três skins absurdas e uma skin ruim. Porém, a chance de vir as três skins absurdas é praticamente zero. Mas temos a chance. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça e já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando, o Saulo não faz esse tipo de vídeo aqui porque o Saulo é louco da cabeça. Você que quer profitar no CSGO.net, não faça isso. Se você quiser depositar no CSGO.net, o link está na descrição. Aí você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, para você ganhar 35% de bônus do seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via de 2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Lembre-se de utilizar o cupom SAULO para ganhar os 35% de bônus. SAULO com dois L's. Ah, e além de você ganhar os 35% de bônus utilizando o cupom SAULO, você ainda participou de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de agosto é de uma M9 baioneta TAIER TUF, no valor de 2.900 reais. Para participar é só utilizar o cupom SAULO no csgol.net e mandar print no formular que está na descrição. Lembrando que quanto mais vezes utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. Ou seja, você pode depositar usando o cupom SAULO milhões de vezes, se você quiser. O que eu recomendo você fazer caso você coloque o seu dinheiro aqui no site? Vai para aprimoramento, mano. Que no aprimoramento é onde eu consigo o meu profite bruto. Tipo, abre uma caixinha ou outra e parte o aprimoramento. Não faça o que eu vou fazer agora, que é abrir a caixa AWIN. Ela custa 31 dólares. Pode vir a ALP Sane Léo, a ALP Medusa, M4A4 HAL e a WP Dragon Lore. Então, se vier uma das três aqui, perfeito. Estouramos no norte. Mas a chance de vir uma das três aqui é nula. Tipo, deve ser o quê? 2, 3% de vir as três. E o resto tudo de vir a Sane Léo. Até porque a caixa custa 31 dólares e, tipo, a Medusa mais barata custa 1.000 dólares. A HAL mais barata 1.500 dólares. A Dragon Lore mais barata 1.300 dólares. Então, a chance bruta é de vir a Sane Léo. Vamos gastar esses bonus points primeiro, mano? Vamos abrir aqui quantas caixas do Fallen? 5 caixas do Fallen. Depois a gente parte para a caixa do Coldzera. E me desejem sorte, mano. Porque se vier uma Dragon Lore, uma HAL ou uma Medusa... Estamos safe. Ó, ganhamos 3 pelo vento, uma USP Neonor e uma Alps Imóvel. Eu vou pegar essa USP Neonor para sortear para vocês no vídeo de hoje, fechou? Ela vale 23 dólares, está bem nice. E o resto eu vou vender. E agora a gente vai abrir a caixa do Coldzera. Coldzera dá para a gente abrir quantos? 4 caixas do Coldzera. Mano, eu estou tenso. Eu estou tenso, porque eu tenho certeza que eu vou perder toda a minha grana. Ó, veio uma Alp Boom, uma Frontside, uma Crição Web, uma Black Laminate, 200? Caramba, Alp Boom, 170 dólares. Ó, estamos com 1.000 dólares. Vamos esperar chegar essa USP de vocês. Será que já não chegou? Já chegou a USP de vocês. Veio bem desgastada. Vale 26 dólares. Em reais, ela vale 150 reais. Já vou aceitar aqui. Daqui a pouco a gente mostra ela dentro do jogo. Ah, e eu estou meio assim, pá, meio desanimado. Não é porque eu estou desanimado mesmo não, galera. É que eu estou meio doente, eu estou me recuperando. Então torçam pela melhora do saulão e assistam os vídeos aqui do canal. Porque o canal não para. Eu tenho que gravar vídeo para vocês mesmo doente. Por quê? Porque eu quero. Podia ter parado com os vídeos? Podia. Mas aí eu ia deixar vocês sem vídeo e muita gente ia ficar me cobrando porque ia querer vídeo. E eu não gosto de deixar meus inscritos tristes. Então eu gravo vídeo mesmo assim. Então vamos lá, rapaziada. Vamos começar abrindo aqui. Toma, mano. Tá, vamos começar abrindo três. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Então a gente já abriu três. Vamos lá. Mais três. É muito difícil, mano. Já foram seis. É muito, mas muito difícil mesmo. Pô, mas isso aqui não dá prejú. Ah, não dá sim. É muito difícil vir alguma delas. Pelo menos a Alps sem Léo, tipo, dá sete dólares, seis dólares, mas, né. Vamos abrir mais quatro agora. Vamos arredondar dez caixas. Ai, meu Deus do céu. Ah, vamos vender tudo que veio até agora. Cinquenta e dois dólares. Ai, meu Deus. Cinquenta e dois dólares. Gastou, tipo, trezentos e quanto? Trezentos e dez para ganhar cinquenta e dois. Tá, vamos abrir cinco. Quinze caixas já foram. Eu tenho quase certeza que eu vou perder. Mas vamos lá. Pensamento positivo. Vai vir a Dragon Lore. Vai vir a Dragon Lore. Não. Quinze já foram. Vamos lá. Vinte agora. Já abrimos vinte. Vamos abrir dez de uma vez, mano. Vai, foda-se. Trinta. Trinta caixas. Tô acreditando que eu fiz isso. Trinta e cinco. Nossa, eu jurei que ia parar nessa raula. Tá, vou parar em trinta e cinco. E com esses cem dólares, eu vou tentar um aprimoramento pra uma faca, mano. Eu quero uma faquinha, pelo menos. Pra uma faquinha legal. Eu quero uma faquinha Doppler ainda. Se tiver gama Doppler, melhor ainda. Dá pra pegar uma Gucci gama Doppler. Vamos tentar. Vai, quarenta e sete por cento. Safe. Uma Gucci gama Doppler, pelo menos. É, galera. Abrimos, ó. Vou mostrar pra vocês que não é bait. Ó, abrimos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trinta e cinco caixas. Infelizmente, não veio nada. E agora chegou a Gucci gama Doppler. Vamos pegar ela pra ver como é que ela tá. Tomara que ela tenha vindo com um float muito bom e uma phase boa também. E vamos abrir umas caixas lá dentro do CS. Mano, quem mandou essa ideia de vídeo... Nossa senhora, fez isso só pra me ferrar, não é possível. Ó, chegou a Gucci. Ela veio StatTrek. Vale duzentos e trinta e quatro dólares. Ok. Mas faça e StatTrek, vocês estão ligados qual que é o BO, né? E ela não veio muito bonita, não. Float 0.01. Até que o float tá bom, mas não. Não vou querer essa faquinha, não. Vamos devolver ela pro site. Ah, eu tô com trezentos e quarenta e quatro reais aqui. Vamos abrir umas caixas da Fracture Case. Será que a gente consegue abrir umas dez caixas? Ó, já chegou as dez caixas. Chegou também a USP do sorteio de vocês. Pra participar do sorteio dessa USP, eu já digo. Pessoal, você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag USP e o seu trade link do lado. Vamos lá, rapaziada. Vamos abrir essas dez caixas aí pra finalizar o vídeo. Infelizmente, hoje não deu muito bom, não. Mas depois eu vou tentar aprofitar com aquela faquinha, pelo menos. Primeira caixa da Fracture Case aberta. E a Scout, ok. Vou gravar até essa abertura lá pro meu Instagram, mano. Vou gravar essa abertura. Aí, rapaziada, eu tô gravando aqui no vídeo a abertura de uma caixa pra vocês aqui do Insta, só porque eu amo vocês, mano. O resto das outras oito, né? Porque uma eu já abri uma agora com vocês, das outras oito é só pra galera do vídeo. Não. Vai, mais uma, só porque eu sou bonzinho. Vai, mais uma só, só mais uma. Vai, 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 vai. Imagina a minha faca, mano. A história, isso que é. Instagram deu azar, hein? É, o Instagram deu azar pra nós. Vamos ver se agora vem a faquinha. Podia muito vir uma faca, né, mano? Pior que essa bison ficou legal. Eu gostei dessa. É bison, é bison? Acho que aqui no Brasil não chama de bison, mas nos Estados Unidos, tipo, em inglês é bison. Sei lá. Só veio e tem bunda até agora. Nossa, eu queria mesmo, era aquela K, mano. Que violenta. Mais um bison. Vem a K, vem a casinha. Uh, boa! Minimal Weir, Minimal Weir. Nice! Glock 18 Vogue. Eu acho essa Glock simplesmente maravilhosa. Quanto que ela vale? R$150,00. Boa, boa, boa. Linda, mano. Essa Glock é linda. E por último, mas não menos importante, a K. Só pode ser a K, mano. Certeza, certeza que é a K. Não, não é a K. Bom, mas pelo menos veio a Glock 18 Vogue Minimal Weir, que eu gosto bastante. Ah, e tem o sorteio dessa USP Neonor pra vocês também. Não se esqueçam, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP e o seu trade link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários sugestões de conteúdo aqui pro canal. Se o seu conteúdo virar vídeo, você ganha uma skinzinha de presente, fechou? Então é isso, eu vendo nessa, um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, nens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho